Olá amigos da TV Câmara, muito boa noite. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa Fala Vereador. Hoje, pela primeira vez aqui estreando no nosso programa Fala Vereador, eu tenho prazer de receber o vereador Luiz Fernando da Silva. Mas você talvez, Luiz Fernando da Silva, não conheça. Agora, se falar em Fernando do ônibus, é assim que ele gosta de ser chamado, nós dizemos muito boa noite ao senhor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para falar um pouco do seu trabalho e tal, inclusive hoje, amigo telespectador, nós vamos conhecer um pouquinho do Fernando antes de ser vereador. Boa noite para o senhor, obrigado, Fernando. Boa noite a todos, o pessoal que nos assiste aí. O meu caso de vereador, Fernando do ônibus, eu já vim assim de pessoal, que eu tinha um ônibus, né? Tenho ainda. Sim. Assim, a gente prestava muito serviço para as igrejas. Perfeito. Para as comunidades carentes. A gente foi trabalhando, aí ficou... Olha, lá vem o Fernando do ônibus. Chama o Fernando do ônibus. Chama o Fernando, chama o Fernando, daí ficou o Fernando, então vamos sair com essa aí. Fernando do ônibus. Foi assim que nasceu o seu nome para a campanha. Isso, foi aí que surgiu, daí ficou o Fernando do ônibus e vai ficar o Fernando do ônibus. Nós temos a questão do Fernando do ônibus, a Célia, filha do Eloy, a vereadora Célia, tem outros casos. Tem o Quimassa, que é o da padaria. Exato. Eduardo Quimassa. Eduardo Quimassa. Claro. Bem tranquilo. Como é que é? Muito obrigado também à sua equipe aqui, que é o amigo Marcelo, que está aqui na sua sessão. Obrigado, Marcelo. O doutor Marcelo. Tonho da Grade. Calinho Mecânico. Calinho Mecânico. E vai por aí. E vai por aí. Como é que é? Pastor Lapa. Pastor Lapa. Então, todas essas situações. Mas assim, eu tenho a impressão de que essas situações do nome pelo qual é conhecido, pelo codinome pelo qual é conhecido, inclusive favorece até nas urnas, obviamente, né? É, que a gente tem bastante conhecimento, que a gente é motorista de ônibus, dirige. Sim. Aí teve até um pessoal, o Graciliano, me chamou para uma entrevista lá. Pô, tu trabalha na coletiva? Aí eu tinha, de curiosidade, peguei o coletivo e falei, seu Fernando do ônibus, para o motorista. Aí o pessoal, ah, por isso que essa mulherada cobre de nós aí, o Fernando do ônibus, que é esse rapaz, que é esse motorista que ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. Não, ninguém sabe. Aí eu estive lá na garagem da coletiva, estive ali na Praiana, o pessoal se identificaram, porque ninguém sabia, a gente queria saber quem era. O Fernando do ônibus sou eu. É, e o pessoal reclamou, né? Vamos lá na Câmara e pegar ali. Já teve umas pessoas aqui. Aqui. Fazer reclamação. Deixa eu perguntar para o senhor o seguinte. Essa situação de o senhor aceitar colocar o seu nome para disputar uma cadeira no legislativo como vereador. Em que se baseou essa sua decisão? O senhor tem alguém na família? Enfim, no que se baseou? Os amigos solicitaram ao senhor e tal. Como é que aconteceu a sua candidatura? Como é que aconteceu? Foi assim, a minha família toda a vida apoiou o ex-vereador Márcio Silveira. Lembro disso. Aí surgiu dali, até nós trabalhamos juntos quando a Câmara estava na rua em Cílio Luz. Perfeito. Aí ali assim eu comecei com o Márcio Silveira. E gostou? Eu acho que gostei. Aí fui trabalhando com ele, fui gostando, tendo conhecimento, pegando bastante bagagem, conhecendo os políticos e foi, foi. O Márcio naquela época, se não me engano, inclusive lá atrás ele havia sido secretário de saúde e também bem-estar social. Era isso, né, Fernando? Bem-estar social. Na época do Arnaldo Schmidt. Exato. Mas já era daquela época a sua participação ou depois quando ele veio para a Câmara? Não, daquela época já. Depois que ele veio para a Câmara, naquela época já tinha participação com ele. Sempre andava junto com ele. Perfeito. Outra situação com relação a essa situação política. Por que, o que o senhor diria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Por que a gente deve gostar de política? O senhor gosta de política? Eu gosto. Por quê? Nós temos uma cidade melhor, uma educação melhor, né? Eu também peço que o povo participe mais das sessões na Câmara, né? Porque daí o pessoal vai ter o conhecimento, vai ouvir um debate, vai trazer alguma coisa nova. Ah, tem alguma coisa, algum pedido para fazer algum projeto? Chega no gabinete de algum vereador? Não precisa ser o meu. Que nós estamos aqui para representar o povo itajaiense. Tem 21. Tem 21 vereadores. Não precisa ir lá, vão lá no Fernando do Anos, vão lá no Tonho da Grade, vão lá no Calinho Mecânico. Aqui é todo mundo em situação. E uma das coisas que a gente, eu acho que deveria pensar, vereador, com relação à política, eu também gosto de política. Ao final das contas, não é, Marcelo? Todos nós temos um pouquinho de político dentro da gente. Eu acho... Por quê? Porque nós gostamos de discutir. Ah, não, eu não gosto de discutir política. Mas todos nós... Vamos pegar um exemplo, a questão da Previdência agora. Isso. Seja em qual for o local, não é? Na mesa do barzinho, na mesa do restaurante, em casa e tal. Não, eu tenho uma opinião a respeito dessa reforma da Previdência, como exemplo somente. Não vamos entrar no mérito. O senhor tem outro, ele tem outro, o Marcelo tem outro e tal. Nós estamos discutindo a coisa politicamente. Todos os atos, não é, pelos quais nós, a comunidade, o povo, é gerenciado através de decisões políticas. Seja do município, do Estado ou da União. Então, eu acho que a política, a gente deveria... Podemos não gostar de determinadas ideias, de determinadas leis, de determinadas coisas que não favorecem a mim ou ao senhor e tal. Mas como, falando de forma geral, eu acho a política extremamente importante. São através das decisões políticas que gerenciam a nossa vida. Cada um tem uma opinião diferente. Sim, mas isso é salutar. Claro, isso é a pessoa que tem que respeitar, cada um se respeita, né? Mas o município também tem poder de chegar lá no federal e fazer uma comunicação. Perfeito. Que não aceita, assim, essa proposta, assim, assim, né? Faz uma indicação, manda uma carta para o senador e vai. Também pode interferir o município. Como vereador... Aqui, quando o senhor fala, por exemplo, não precisa ser no meu gabinete, pode ser no gabinete de alguém e tal. Qualquer vereador. E a participação da população na Câmara de Vereador. Seja para fazer críticas, por que não, para trazer novas ideias, para elogiar também quando se acerta e tal nas situações. E a maioria das vezes, porque são ideias que são submetidas e aprovadas ou não. Então, a participação popular... Eu ainda acho, eu ainda acho que aqui na Câmara de Vereadores nós temos, da última legislatura para cá, um índice de frequência de pessoas bastante grande até. E esse ano me parece mais, mas ainda acho pouca participação do público. Obviamente, daí as pessoas falam, vereador, depende do horário, porque as seis horas fica ruim, mas se fosse mais tarde eu iria. Mas mais tarde vai tornar-se tarde para ele, porque amanhã também tem que trabalhar. Então, são situações que eu acho que tem que ter ajuste, mas a participação ainda é pouca do povo, não é? É, tem um... O horário nosso hoje é das 18 horas, né? Começa a sessão. Isso. Vai até umas 20 horas e 30 minutos, 35... 21 e tal. É, não passa disso aí. Mas o pessoal que vê, é bom vir na Câmara de Vereadores, né? Traga algum projeto, tem um colégio lá que precisa de uma reforma, ou tem que ir em uma quadra, ou fazer assim, vamos botar, por exemplo, Ah, tem que fazer uma academia popular em determinado lugar. Vai lá, traz essa sugestão. Perfeito. Para a gente fazer o projeto e passar para o governo que o governo venha fazer... Executar, né? Executar essa obra. Não há nenhum problema, isso é bom para a comunidade. Não adianta pedir para o vereador fazer, porque o vereador não pode. O vereador não pode. Isso tem que ficar claro, sempre. É, passa pelo projeto, vem para cá, a gente faz, vai discutir, marca uma audiência pública, né? Claro. Vamos encher a casa, isso é bom. Não, e a questão, por exemplo, quando eu gosto, quando as pessoas nas audiências públicas vêm e se apresentam discordando das ideias, colocando outras ideias próprias e que por várias vezes nesta casa aqui, ao final das audiências, ao final desses encontros e tal, os senhores vereadores apanham essas ideias, compilam essas ideias e quantas leis surgiram aqui até por interferência da população que aqui vem e coloca suas ideias. Para que, obviamente, quem sabe mais é aquele que necessita, qual seja, as pessoas integrantes da coletividade. Acho extremamente muito boa a sua preocupação quando faz esse chamamento para a população vir à Câmara. É, isso seria bom também, assim, a gente levar os colégios, né? Municipais, estaduais, pegar os alunos que tenham vontade de ver um político, trazer na Câmara. Perfeito. Ter um projeto assim, alguma coisa assim, que trouxesse esses alunos, uma sala de aula cada sessão para eles se familiarizar, assim, com a Câmara de Vereadores. Perfeito. Porque dali também vai sair político, vai sair médico, vai sair um monte de gente. O senhor, um dia o senhor vai sair, o Paulinho Amande, outros que estão aqui vão sair. Então, você pega uma criança dessa aí, um adolescente aí que vai vendo, vai gostando, vai estudando, vai pegando a graça pela coisa e vai começar a vir também. E vai aprendendo, né? Tem que chegar nesses colégios, conversar com as diretoras, pô, qual é a turma que pode vir hoje? Exato. Pode ir à Câmara? Vem e traz. Exato. Vamos fazer um projeto para trazer essa cruzada para cá. Aqui existe, por exemplo, a questão do projeto, do anteprojeto, do requerimento, são tudo coisas diferentes que, ao final das contas, requerem decisões para que sejam executadas em benefício do povo. Além disso, tem um requerimento, aliás, tem um regimento interno. Depois nós temos a questão da lei orgânica do município, que nada mais é que a Constituição Municipal, não é? Então, tudo é regido aqui. Aí vem as questões, por exemplo, da LOA, de tantas outras, que é a lei orgânica municipal, nós temos aquelas outras questões, Marcelo, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e tal. Tem as comissões também. Tem as comissões permanentes, o que que são. Eu acho que seria extremamente interessante. Conversar com o presidente, pô, hoje pode ir lá buscar um... E abrir para a comunidade estudantil, né? É, para a comunidade estudantil, vamos lá buscar um colégio hoje, vamos fretar um ônibus aí, não sei se a Câmara tem... Mas eu acho que a própria prefeitura tem as maneiras de trazer... Melhor aluno, depois fazer uma redação, fazer alguma coisa para ele se integrar mais. Nós já tivemos anos atrás aqui. Aí, Marcelo, o vereador, a questão do vereador por um dia, é claro, o Marcelo também. É, isso é muito interessante, é muito interessante. Para as nossas crianças e vamos puxar eles para o nosso lado, né? Nós temos tantos outros assuntos aqui porque o senhor já protocolou uma série de coisas aqui e assuntos extremamente em grande interesse da nossa coletividade. Se o senhor me perdoar, eu vou pedir licença um instantinho ao senhor, a senhora que também está conosco aqui no programa Fala Vereador. A gente vai um rápido intervalo, continuamos o nosso bate-papo, a nossa conversa com a comunidade. Pode ser, vereador? Pode ser, estamos aí. Nós estamos hoje com o vereador Fernando do Ônibus, do PDT, aqui no seu programa Fala Vereador de hoje. Um instante só, a gente já volta. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Meus amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador, hoje com a presença do vereador Fernando do Ônibus, do PDT. Vereador, vamos entrar no seu trabalho parlamentar um pouquinho aqui. Vamos lá. O senhor colocou para debate nessa Casa de Leis, o projeto de lei ordinária nº 8, barra 2017, que altera o período de licença paternidade do servidor público municipal de Itajaí. Diz o artigo 89 do artigo 1, o artigo 89 da lei municipal, 2960, 3 de abril de 1995, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 89, pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor, vamos atentar para isso, o servidor terá direito à licença paternidade de 20 dias consecutivos. Por que esse projeto de lei, vereador? Por que esse projeto de lei, senhor? Funcionário federal já tem uma lei. Funcionário federal já tem. O judiciário já tem, o estadual já tem. Por que não o municipal? É numa hora que a mãe mais precisa. Do pai do lado ali. Perfeito. Ganhou a criança e tem que levar para fazer o teste do pezinho. Vacinas e, enfim, uma série de situações, claro. Vai no pediatra e a mãe fica, nessa hora fica meio de engolzinha, estando do lado, o pai estando do lado, carregando a mãe para lá e puxando para cá. Não, e até encontra-se debilitada pelas questões de parto e, enfim, não é? Então, isso aí foi uma visão que a gente teve. Hoje são quantos dias aqui, vereador? Cinco dias no nosso município hoje, funcionário municipal. Então, a gente entrou com essa lei aí, porque seja de 20, para ficar bom para todo mundo. Isso seria para o servidor, tem que ficar claro isso, né? Para o servidor. Para o servidor. Para o servidor municipal. Então, o Estado e a União já tem isso. Já tem, o judiciário já tem. Perfeito. Federal. Bom demais. Eu acho extremamente interessante, até porque aquilo que o senhor tocou, que é a questão da fragilidade da mãe, da série de outros afazeres, quais sejam. Ah, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, a vacina, é uma série de situações. É uma série de situações. E que, obviamente, ela vai se sentir, a mãe, muito mais segura com o pai. Com o pai do lado, né? Perfeito. E assim, também, uma outra situação. Por que a União pode? Por que o Estado pode e tal e o municipal não pode? Não, tem que ter. Esse projeto aqui está em trâmite na casa, né? O senhor acha que vai conseguir que seja aprovado, vereador? Conseguimos, confio. É? Conseguimos. Já conversamos com os vereadores, está... Ah, o senhor já também conversou com o senhor. Até porque funciona assim. Quando é um projeto, seja qual for o projeto, e de autoria de quem quer que seja, os vereadores conversam. Se conversam, se reúne no plenarinho, né? Perfeito. Às vezes, nos próprios gabinetes, né? Nos próprios gabinetes. Pedindo o apoio. Pedindo o apoio. Tem outros projetos que aí chegam aqui, porque os vereadores costumam ficar um tanto quanto bravos aqui. O que diz respeito, quando vem aqueles projetos e tal, do executivo, que é meio de urgência de hoje para votar amanhã, e os vereadores, né, Marcelo, ficam bravos aqui. Ninguém gosta. Até porque, obviamente, tem que ler e tem. Quando os vereadores ficam bravos com esses projetos que eu falo, que vem meio de afogadilho e tal, regime de urgência e veio ontem, tem que votar amanhã. Veio hoje, tem que votar amanhã. Eu acho que tem razão os senhores vereadores. Por quê? Porque uma vírgula, eles têm que ser estudados pelos senhores vereadores, porque eles estão votando e se tiver aqui uma vírgula fora, que dá outro sentido à interpretação, poderá prejudicar toda uma situação, toda uma gama, seja a classe que for o projeto, até para a própria coletividade, como um todo, depois a prova ali é errada. Aí complica tudo. Outro projeto de extremo interesse que tem aqui, diz respeito, vereador, é o projeto 14. Se o senhor me permite, eu vou colocar aqui a emenda desse projeto, o 14 barra 2017, que acresce e altera dispositivos na lei 3.076, 28, mais de 96, e que dispõe sobre transporte coletivo de passageiros no município de Itajaí. Atenção para esse projeto aqui. Ele estabelece direitos, garantias e obrigações dos usuários, aponta normas para a realização do cálculo das tarifas, fixa critérios e procedimentos a serem observados para sua adequada prestação e fiscalização, define padrões de veículos e condutas, e condutas a serem utilizados, inclusive para atender pessoas com dificuldade de locomoção, gestantes e deficientes físicos. E regulamento do artigo 198 a 200 da lei orgânica do município e das outras providências. O que é esse projeto? O senhor, sobre o coletivo. Aqui tem uma, o senhor me permite, ainda tem uma outra situação, qual seja a justificativa. Incumbe o poder público na forma da lei diretamente sobre o regime de concessão ou permissão, sempre através da licitação, a prestação de serviços públicos. Nesse sentido, o presente projeto tem, por isso, proporcionar maior segurança às mulheres itajaíenses. O que esse ônibus tem que fazer? O senhor é motorista de ônibus. O ônibus está no roteiro, está na linha dele. A partir das 21 horas é muito perigoso, circulam muitas pessoas. Então, assim, o ônibus está indo, a pessoa pediu para parar, o ônibus para e a pessoa desce mais próximo da sua casa. Não precisa parar num ponto em determinado lugar. Pega ali a Rua Silva, por exemplo. Passou a sinaleira da Rua Silva com a Rua Tijucas, tem um ponto. Depois, só lá na frente da prefeitura, vai que anda em mais de 100 metros, a pessoa mora ali por perto. Então, puxou a campainha, o motorista para, a pessoa desce. O motorista liga o alerta, a pessoa desce ali, fica mais próximo de casa. Ah, pois não, pois não. Atenção para esse projeto. A partir de 21 horas. 21 horas, a partir das 21 horas. Não é durante o dia, não. A partir das 21 horas. Não é entrar na rua que a pessoa mora, não. Ele segue no itinerário dele. No itinerário dele. Perfeito. E mulheres. 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 Vamos supor que tem uma gestante. Perfeito. Chega um malacabado ali, a gente se fala assim, o peixeirinho que fala malacabado. Foi uma sacanagem para uma mulher dessa. E outra coisa, miliantes aí, roubando bolsa e tal, evitar. Isso evitaria uma série de assuntos nefastos à qualidade de vida das pessoas. Passa, não chegou no seu ponto, mas esse projeto autorizaria com o quê? A partir do momento que a pessoa puxar, a senhora puxasse a campainha, apertasse a campainha. Não, não chegou no ponto ainda, mas o motorista estaria autorizado por lei a parar e abrir a porta para a senhora. Na época de Natal. O pessoal vem com o ônibus cheio de compra, cheio de bolsa. O pessoal gosta de ficar na cidade até tarde, o senhor sabe disso? Sim. Fica ali passeando com criança e tal. Pega a mãe, desce ali no ponto mais próximo e pronto. Inclusive, situações como lá nos pinheiros, nos pinheiros de dentro. Só roque. Aconteceu, e aconteceram situações lá, que lá perto do Lorival, onde faz a rótula lá. Sim, sim, sim. Lá no Lorival. Foram assaltados, sofreram assaltos lá, há anos atrás e tal. Se tivesse deixado as pessoas antes, possivelmente não tivesse sido assaltados. Ou, enfim, somente o motorista e cobrador, mas tinham pessoas, tinham senhoras no ônibus. Meu Deus. Isso o senhor tem conversado com os senhores vereadores já também? Está encaminhado o projeto, vamos conversar, mas está encaminhado. Vai conversar. Está em andamento. Já demos entrada e está em andamento. Eu acho muito bom, no sentido de que as pessoas, a gente olha também, a partir de 21 horas, a questão do meio rural. Meio rural. Não é? Tem um ponto de ônibus aqui, tem 5 quilômetros para deixar o outro ponto. Não há necessidade. Poderia ser, diga-se de passagem, mais uma vez, frisando, que seriam somente para senhoras e a partir das 21 horas. Perfeito? Perfeito, é isso aí. A coisa, quando é boa, o tempo passa aqui. Já estamos chamando a atenção que nós temos que ir para o segundo break aqui e voltarmos para o nosso último bloco aqui. Mas ainda temos uma série de trabalhos aqui que o senhor já deu entrada, que o senhor já está colocando em trâmite nessa Casa de Leis para a gente conversar. Se o senhor me permite mais um instante aqui. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Peço para você também mais um instante. Só a gente já volta hoje com a presença aqui no programa Fala Vereador, Fernando do Ônibus, do PDT. A gente já volta. Quando você deseja que algo evolua, é fundamental acompanhar passo a passo. É preciso estar presente e expressar seu ponto de vista participando de cada nova etapa, para que o resultado final seja de qualidade. Com a cidade que amamos não é diferente. Venha participar das sessões da Câmara de Vereadores de Itajaí e seja um cidadão atuante. A mudança vem com a sua participação. Amigos da TV Câmara, muito obrigado pela sintonia com o nosso programa Fala Vereador. Muito obrigado ao Bruce aqui nas câmeras com a gente, mais o Samuel na suíte de operações, o Rorno, o Fernando. Muito obrigado à galera que está hoje aqui com a gente fazendo Fala Vereador. Com a presença do vereador Fernando do Ônibus, do PDT. Tem um outro assunto aqui que o senhor pegou meio pesado aí com o pessoal. Vamos lá, vamos lá. O senhor diz respeito ao seguinte, o requerimento número 3, barra 2017. O vereador que subscreve, na forma regimental, após ouvir do plenário, requer o envio de ofício ao relator da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, que nada mais é o senhor, senhor senador José Medeiros, para que diligencie no sentido de, juntamente com os demais membros, exarar voto contrário, voto contrário ao relatório referente à sugestão popular número 2, 2015. O que esse relatório propõe? A extinção da imunidade tributária aos templos religiosos. E o senhor manda um requerimento para ele, para que vote ao contrário. Vote ao contrário. Explique, como é que funciona isso? O que o senhor gostaria que acontecesse, vereador? Explique para os nossos telespectadores. Eles cobraram isso aí, que entrou uma cidadã, a Graciele, entrou com um portal na Câmara, acima de 20 mil assinaturas, aí veio isso aí. Na Câmara dos Deputados? Dos Deputados, né? Perfeito. Aí veio esse requerimento dela, então eles querem tirar as imunidades da igreja. Porque as igrejas, assim, tem certos cidadãos que fazem algumas coisas para se esconder atrás da igreja, tem pastores bons... Eles querem tirar a imunidade tributária. Tributária, né? Mas tem gente que pega a igreja assim, faz uma igreja, mas esquenta ali, compra um carro para não pagar os impostos, tem gente que faz isso. Mas tem pessoas de boa conduta também. Tem igreja que tem um trabalho social bonito. Na verdade, é uma situação que tem que ver quem é quem. Quem é quem. Quem é quem, né? O Carlos Antônio, ah, eu vou botar uma igreja aí, mas pera só um pouquinho, aqui não é a casa da Mãe Joana também, né? Não, é a casa da Mãe Joana. Porque as igrejas prestam serviço hoje para a comunidade. Perfeito. Prestam aí, tem pessoal de droga, tem os trabalhos... Nós temos ali o Nova Vida, tem o Pro Vida, tem o Valer Benezé. E isso que o senhor está falando aqui. Aqui Itagê, as comunidades terapêuticas, né? Sim. Porque as igrejas mantêm, ajudam também. Fazem trabalho social com as crianças, adolescentes. Eu faço... Com as famílias, não é? Com as famílias também, de casais. Então como é que vão cobrar os impostos das igrejas? Não vai sobreviver, né? Tem uma área social também, que é bem inquista. Tipo ali, a minha comunidade ali, que é a Assembleia de Deus. Onde eu nasci e me criei só dali. Tem a Associação Bom Pastor, que ajuda bastante. A pessoa precisa de uma necessidade... Diga-se de passagem, há muitos anos a Associação Bom Pastor, né? Sim. Há muitos anos. Não, tem bastante tempo. Aí a pessoa precisa de uma situação, vai lá, tem um assistente social, funciona tudo certinho. Vem verba federal, vem também. Mas tem que funcionar certo e o pessoal acompanhar também. Chega lá, precisa de uma situação, vai lá, faz a fichinha. A ciência social vai lá, vê, vai na casa e faz isso. A gente tem que ter isso aí. A igreja é... É um trabalho social organizado também, né? Organizado. A igreja é para isso, é para servir, para ajudar as pessoas. Essa questão que o senhor fala, por exemplo, é muito pertinente. A questão... Não, a partir de agora, olha aqui, vamos cortar a imunidade parlamentar das igrejas e tal. É um assunto que eu acho que vai render muito, vai render bastante. Por quê? Como o senhor diz, é na classe de jornalistas, na classe dos médicos, na classe política, na classe... Todas as classes têm o joio e o trigo. Todas elas têm. Esse é um assunto... Também as igrejas, a gente está cansado de ver, não vamos tapar o sol com a peneira, não. Então, aqui, tem aquelas pessoas nefastas que se prevalecem de uma situação, né? Que, ah, dá dinheiro, eu vou fundar uma igreja. Daqui a pouco sai por aí falando bobagem, estão montando, alugando uma sala para montar uma igreja e tal. Agora, assim, o que se quer ver com isso aqui? É nada mais, nada menos do que quem é quem e tal e continuar com esse trabalho social prestado pelas igrejas. É, eu não falo só da minha comunidade. Eu falo assim, a Congregação Cristã do Brasil, ela tem a obra da piedade. A igreja católica tem o celeiro do amor. Eu vejo o padre na fazenda ali, eu dou até os parabéns para o padre na fazenda. Sim, sim, sim. Vai lá, ajeita lá da pessoa, vê a necessidade da pessoa, a pessoa sai com aquela cesta básica, sai dali contente. Que são, na verdade, as pessoas mais necessitadas. Mais necessitadas. Isso aí é para servir, né? Serve todas as comunidades, todas as igrejas, né? Perfeito. Está tramitando. Está tramitando. E o senhor mandou, já foi para lá. Já mandemos, já mandemos. Já foi para lá. Tem um outro requerimento aqui, o 25 barra 2017. O senhor mandou ao prefeito municipal, o Valnejo Zé Morastoni, com cópia ao secretário da Saúde, Celso de la Justina, para que ele responda, em prazo regimental, questionamentos abaixo relacionados, considerando a portaria 145, de 11 de janeiro de 2017, que foi exarada pelo Ministério da Saúde, que, na verdade, aprovou a política nacional de práticas integrativas e complementares no Sistema Único de Saúde, contemplando as áreas de homeopatia, plantas medicinais, fitoterapia, medicina tradicional chinesa e naturapatia. Naturopatia. Naturopatia. Promovendo, portanto, a institucionalização dessas práticas no Sistema Único de Saúde. O senhor quer saber do prefeito, se já tem aqui, se pode ter, o que o senhor quer dizer? Nós queremos saber do prefeito, porque ele fez uma prós-graduação nessa área, então ele está por dentro também. Ele quer trazer isso aí para o município. Eu tive uma conversa com ele também e acho que ele quer trazer isso aí para o município. Que seria extremamente interessante, porque eu tenho aqui na justificativa desse seu trabalho, vereador, que justifica-se esse requerimento na necessidade periosa de possibilitar ao cidadão itagêense a oferta de profissionais, terapeutas, serviços e técnicas alternativos na área medicinal da rede pública e de saúde, fomentando desta forma o novo e moderno conceito. de saúde ampliado, que é, na verdade, que o senhor coloca aqui também, que é reconhecido internacionalmente em diversos países, né? Inclusive no Brasil, a medicina terapêutica que se mostra extremamente eficaz no tratamento de uma infinidade de doenças. Na verdade, isso remete a gente a lembrar de há muitos anos atrás, quando a avó da gente... Minha avó tinha um quintalzinho. Orpelã... O senhor lembra disso? O bordo, quebra-pedra, tudo quanto é remédio, tudo é remédio natural. Isso aqui é bom para o rim. Bom para o rim, é. Quebra-pedra, que eu lembro. O brotinho da goiaba para dor de barriga. Perfeito. O senhor lembra disso? Eu lembro, lembro. A minha avó tinha, a minha avó tinha no quintal. E o vereador é bem mais novo do que ele. Ah, eu lembro, a minha avó tinha no quintalzinho. Eu pensei que era eu que estaria lembrando disso, mas ele tinha também a maioria das pessoas. A gente, eu lembro de um farmacêutico em Rio do Sul, na localidade de Barra do Trombudo, entrada que vai para Laurentin, distante, era um distrito, hoje ainda é de Rio do Sul, a Barra do Trombudo, tinha o farmacêutico, o senhor Jairo. O senhor Jairo, o que ele fazia? Ele manipulava essas ervas medicinais e tal, e fazia aqueles óleos para isso, aí tinha para dor de ouvido, aí fazia as pomadas cicatrizantes, fazia, enfim, a coisa era assim. Depois nós passamos e a coisa foi evoluindo, obviamente, né? A gente vai evoluindo, tem que evoluir. Não, teve um só, o Zé do Aipim. O Zé do Aipim. O Zé do Aipim, é? Eu lembro de 1988 que me foi recomendado um descanso de 60 dias, porque eu contraí hepatite e tal, e com 15 dias o Zé do Aipim me liberou para eu voltar a trabalhar, fui no médico, fiz o doutor Mauro Machado, fomos fazer os exames, não, você está curado, pode trabalhar em 15 dias, Zé do Aipim. Zé do Aipim. Então, obviamente, as coisas se modernizaram e tal, e foi para a coisa industrializada. Só que, chega-se um ponto hoje que a gente vê, esses medicamentos que há 10 anos, 15 anos, 20 anos, não se usam mais lá nos países desenvolvidos, nós estamos iniciando o consumo aqui. E hoje se resolve. É a mesma erva. Pois é. Mas lá já não tem, já não pode mais. Aqui nós estamos iniciando. Então, essa situação do uso das ervas, esse projeto que o senhor coloca aqui, acho extremamente, além de tudo, nós temos o prefeito, que é médico. Que é médico, ele fez uma pós-graduação. A questão do que, Marcelo? Do dinheiro, do custo. Do custo, do custo. Do custo dessas situações. Obrigado, Marcelo. Não é? É, situação do custo. Isso aí é uma coisa que também tem que se pensar futuramente, mais para frente, a gente está com um projeto para um colégio desse, ter um colégio para ter uma plantação dessa, porque a nossa prefeitura tem bastante terra. Pega um brilhante ali, vamos levar as crianças hoje para passar o dia no colégio para ter uma aula experimental para plantar a erva ali. Essa serve para isso, serve para determinada situação. Perfeito. Eu acho que isso era bom para as crianças. Nós temos essa situação, nós temos um horto municipal, nós temos um prefeito que é médico e nós temos uma universidade. A nossa universidade é bem quista, né? Gente, chegamos ao final. Teriam muito mais coisas aqui, porque... Passou rápido. É, faz tempo que a gente... Aliás, essa é a primeira vez que soube aqui, mas que bom que sobrou bastante coisa aqui, porque a partir de agora, obviamente, muitas e tantas outras vezes, vamos conversar aqui com os telespectadores e com o senhor falando do seu trabalho parlamentar. Gostaria de, em nome da equipe da TV Câmara, dizer para o senhor, além do nosso muito obrigado, que Deus lhe abençoe sempre, lhe dê muita saúde, junto com o Marcelo, com a sua equipe toda, né? Para a minha equipe do gabinete. E, mais breve, vamos diminuir esse tempo aí para nós continuar conversando com a comunidade. Está certo, vereador? Obrigado por tudo aí, ao nosso pessoal que nos assiste nessa noite aí. O meu gabinete está à disposição, é o gabinete 208, ao nosso povo itajaiense, povo querido, amado, né? Beleza. Como dizia o Bozó, venha por terra ou pelo ar, ou seja, estar em Itajaí, ou falecido Bozó. Falava, falava, eu lembro disso. Ou falecido Bozó, era o artista, né? Exato. Muito obrigado ao senhor, uma boa noite, vereador. Obrigado. E a você que esteve conosco até o presente momento, hoje no Fala Vereador, presença, com muita satisfação, aqui nesse estúdio da TV Câmara, o vereador Fernando do Ônibus, do PDT. Meus amigos, até o próximo programa. Boa noite. Boa noite.